E aí galera, beleza? Tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Cartoon e hoje vou começar uma nova campanha aqui no canal. Mais um game que eu vou tentar eliminar no meu backlog, chamado Medieval, né? Isso aí é uma forma meio brasileireis de falar, tá ligado? Mas é Medieval, né? O modo correto, vou colocar entre aspas, o meu inglês é horrível. Vou começar essa campanha hoje, é um jogo que, pra mim, ele é muito nostálgico, porque eu jogava esse game no Playstation 1, quando eu era jovem. Nossa, eu e meu brother Henrique, a gente jogava demais esse game aqui, a gente jogou todos os games, era um jogo que a gente adorava. É um jogo com bastante puzzle, assim, é bem divertido, é bem... parece uma fábula, assim, né? Parece um conto de fadas, assim, o jogo. Mas é um jogo com ação e tal, é bem legal mesmo, galera. Mas antes de eu continuar aqui, eu já quero pedir pra vocês me acompanharem nas redes sociais que tá aparecendo aqui ao lado, aqui. Tá aparecendo o meu Instagram, entra lá, me segue lá, manda mensagem, que eu terei o maior prazer em responder vocês. E também vai aparecer o meu Facebook, tá? O Facebook demora um pouco mais pra responder, mas eu respondo também, tá? Então, se você entrar lá e mandar mensagem, provavelmente eu não vou responder na hora, mas em algum momento chegará a minha resposta. Beleza? Pode ficar tranquilo que vai acontecer. Beleza, galera? Então, voltando a falar aqui um pouco do game, esse game é bem nostálgico. Então, ele foi... na verdade, assim, ele foi remasterizado, tá? Eles não... não é... a qualidade de imagem vai ser totalmente do Playstation 1, né? Então, assim, eles remasterizaram, então provavelmente vai ter bastante coisa nova. Tem muita coisa que eu não... tem muita coisa que eu não lembro, não lembro mesmo. Eu lembro do personagem, lembro da história em si, né? Mas provavelmente... ou do game eu não tenho muita lembrança, assim. Eu lembro que eu joguei bastante, tanto Medieval, Medieval 1 e Medieval 2, né? E agora vamos tentar aí. É um jogo que eu já queria fazer, trazer, faz tempo. Eu já tinha ele aqui, tava comprado, mas eu não tive a oportunidade de jogar. E hoje eu vou trazer aí pra vocês, beleza? E antes de eu começar aqui, já quero pedir pra vocês aqui, ó, deixar aquele like, fortalecer o like e o canal vai ajudar demais, beleza, galera? Galera, eu tô começando daqui hoje, porque o game já começa com uma entrada muito louca, né? Então você vai ver que ele já... ele já vai aparecer aí um filminho, uma CG de introdução, contando um pouco da história dele, beleza? Então vai carregar aqui, eu não vou fazer um corte agora, né? Vou fazer um corte depois, né? Daí, pros próximos vídeos vai ter... já vai tá certinho. Então é, esse jogo é da Sony Entertainment Apresenta. Galera, é um jogo bem legal mesmo, bem divertido, é bem dinâmico, claro, né? Há muito tempo, no reino de Galamir, vivia um mago chamado Zarok. Esse homem arrogante e impiedoso, odiava seus conterrâneos por eles serem pacíficos. Então ele criou um exército de demônios para tentar conquistar o reino. Ser Daniel Fortescue, o campeão do rei, liderou a milícia na batalha contra essa horda profana. Ainda são entoadas canções sobre como ele comandou o ataque até as entranhas da horda amaldiçoada. Fazendo os demônios sucumbir diante dele, tal qual corteiras esperando o abate. E como após ser ferido mortalmente, ele destruiu completamente o mago. Fortescue entrou para a história como o herói de Galamir. E teve início uma era de paz que perdurou por cem anos. E então, o mago voltou. Voltou, né galera, então... Será que eu vou ser um zumbi? O que vocês acham aí? Como que o mago voltou assim do nada? E o Sir Daniel já foi para o vinagre, né? Estou acompanhando aí a historinha. Lembrando que eu estou trazendo essa versão aqui. Esse jogo é no Playstation 4, tá? O jogo está tudo muito dublado, tá? O que vocês acham aí? O que vocês acham aí? O que vocês acham aí? Esse cara deve estar sumonando, eu vou te demonstrar pelo jeito Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Porque me remete à minha infância quando eu jogava Playstation 1 como eu estava sempre. Então vamos lá. Aí o cara, dentro do SubCrypto. Vamos lá, eu estava no jardim do negócio. E foi assim que ele morreu, acertou a cabeça do cara, mano. Basicamente acertou o olho, tá galera? Foi o olho esquerdo, acho, se não falha a memória. Olha lá o olho dele, cadê? O cara tem a cabeça estranha. Foi assim que ele morreu. Cripta do Dan. Então vamos lá então. E esse cara sou eu, olha só que bonito. Olha que amor. Você ressurgiu, Ser Daniel Cortesk. Vê só, o herói de Calomir que sucumeu ao primeiro ataque. A névoa da guerra e os mistérios do tempo conspiraram para transformar este carne de flechas no salvador da pátria. Mas sabemos a verdade. Deixe-o em paz. O destino deu uma segunda chance pra ele. Uma chance de esquecer a verdade sórdida. De derrotar o Sarok. De fazer jus a lenda. Esperamos que se saia bem. E então é isso aí galera. Então aqui saímos, aqui estamos nós. Olha o jeito que ele corre, muito engraçado mano. Olha, tem algum bagulho aqui ó. Um baú de dinheiro, baú de dinheiro. Mais dinheiro. Dinheiro bom. É em terceira pessoa o game, tá galera. Vamos dar uma explorada aqui ó. Aqui essa é a garrafinha de vida, Potion. E é isso aí, vamos ver o que nos espera aqui. Os tesouros encontrados serão adicionados ao total de moedas. Elas são usadas para comprar itens das gananciosas gárgulas comerciantes. É. Ok. Não lembro se isso aqui, essas gárgulas tinham. Você deve estar fora de forma depois de passar cem anos deitado. Use a cripta para se habituar a seu novo corpo. Ok, então. Isso aqui é mais ou menos uma tutorial. Tutorial, tutorial para ficar legal. Você encontrará garrafas de vida por Galomir. Elas contêm a mesma magia que lhe despertou. E farão com que você retorne do mundo dos mortos outra vez. Quando sua vida estiver baixa, usá-las ajudará você a se sentir um pouco melhor. E lembre-se de enchê-las sempre que puder. Eu acho que estava tendo retorno ali, né galera. Acho que agora não vai ter mais. Quando quiser deixar a cripta, você verá uma saída no fim do corredor. Para liberar os portões, é preciso achar uma pedra única e colocá-la na mão estendida perto da entrada. Beleza, então vamos dar uma olhada aqui. Ela arrancou meu braço, ó. Que vidão. Ah, tem espadas aqui. Algumas armas têm poderes e habilidades fora do comum. Não deixe de testar cada arma para descobrir as habilidades secundárias delas. Certas habilidades de armas são imediatas e outras podem precisar de um tempinho para carregar, antes de liberar todo o seu potencial. Aperte bolinha para carregar. Dora! Já não tenho mais então, Ah, aqui ó. Então, aqui é um inventário. O braço, beleza. e a espadinha eu vou colocar aqui o bagulho que eu já consegui aqui e vamos sair fora e a mãe apertei o livro a só vão e é isso aí considere pisar eu vamo lá é meio que quase um mundo aberto é eu não tenho a lembrança disso aqui tá galera e a entendi então olha o vizinho agora vamos aqui beleza então ali eu já explorei vou colocar entre aspas é como se fosse um mundo aberto mas não sendo mundo aberta é tipo um rpg mas não é bem um rpg porque tem pelo que você tem que não sei se dá para você melhorar as armas mas você consegue comprá-las com as moedas certo então não é bem uma uma ação aventura aventura em ação então tem uma mão que eu pavoto as mãos em que elas a gente fala já perdi vital aqui mano e aí oi 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 esse jogo não é muito grande não tá galera é um jogo bem bem pequeno é muita coisa é um jogo infantil como eu disse para vocês mas é um jogo divertido de jogar é um jogo que eu tava querendo muito trazer é mais um backlog estrei eliminando e não não deixe os zumbis de detonar em cuide dos ferimentos usando usando aqui ó aqui aqui por que legal e eu tenho que colocar uma parada aqui aonde que eu pego eu não sei tem que colocar outra parada aqui vermelho então o jogo tem bastante coisa mano vermelho que eu vou aqui cara ó aqui tem um bagulho o letramento foi feito para a gente ficar pensando na outra aqui ó tem um entendido ali tudo bem é mais moedas e tem mais um livro aqui Às vezes pode ser bom ver um mundo de outra perspectiva. Lembre-se de tirar um intervalo de vez em quando para apreciar a beleza da nossa amada Galomer. Fique de olho em qualquer coisa interessante. Beleza. L2. L2 para a câmera. Beleza. Vou pegar aqui o Vital. Nossa cara, esses são nossos senhores, cara. Vou pegar mais Vital aqui, mano. Lembre-se, nada passa despercebido se ouviu o olhar de um anjo. Nada passa despercebido. É sobre o olhar de um anjo. Então é esse anjo aqui. Esse é o cálice. Toda vez que eliminar um inimigo com malma, ele será preenchido. Encha o cálice e colete-o. Assim você vai se tornar digno de visitar o Sacrado Salão de Heróis para obter uma nova arma. Um cálice em cada região de Galomer. Eles estão ocultos ou bem protegidos. E só um verdadeiro herói coletará a todos. Beleza. Então vamos por onde? Vamos por aqui. Não consigo sair aqui. Não tem nada aqui. Por enquanto não dá pra fazer nada, eu acho. Não tem nada. Não tem nada. Vamos ver o que tem pra cá. Nossa, que sumiu mais. Claro, eu tô num sumitério, né, mano? Vamos ver se eu consigo ir lá abrir aquele negócio. Aquele cálice, vamos ver. Bateu 100 ali já, mano. Ele é um boss, provavelmente. Certeza. Não dá pra fazer nada. Vem aqui, anjo. Ah, abriu. Abriu mais um aqui, cara. Olha aqui. Hum, que interessante. Olha, esse foi uma puta de uma cagada, galera. Não lembro dessas paradas, não, cara. O pior é que eu confesso pra vocês que eu não lembro, velho. Eu tenho Playstation 1 aqui em casa. Eu vou... E tem esse jogo aqui no Playstation 1. Eu vou... Eu vou... Eu vou voltar a jogar só pra ver se é isso mesmo. Vamos vir pra cá, pra ver. Eu vou voltar... Ótimo. Ele mergulha, mano. Eu morri? Ah, eu morri. Ele mergulha. Ah, é uma... é vida. Eu não consigo ir pra lá, então. Fique à vontade para atravessar a água rasa, mas não tente ir nadar. A flutuabilidade pode ser problemática para os que estão um pouco... Eu entrei nesse salão de heróis aqui, cara, mas eu nem sei se naquele... Aquela porta lá eu podia entrar. É ele lá. Bem-vindo ao Saddam de Heróis, onde os guerreiros mais valentes da história passam a eternidade, fazem banquetes, cantam e praticam queda de braço. Se você for tigre, poderá ganhar uma das mãos deles. Deixa eu baixar uma parada aqui. Olha aí. Acho que tá meio baixo agora o volume. O que vocês acham, hein? Acho que tá baixo, né? Vamo aí. Para prestar homenagem aos heróis, pare em frente das estátuas deles e aguarde... Capitão Fortescue, sou eu, Tinho, o astuto. Como vai a batalha? Queria tanto lutar ao seu lado de novo, senhor. Mas espere. Fique com a minha pista. Ela é veloza e pode ricochetear os dados nas paredes para fazer curvas. Usei na batalha de Galo. Após sua morte, atirei no campeão de Zarok, o Lord Kardok. Acertei bem no olho a uns 900 metros. Foi uma morte rápida. Não que seja lá muito legal acertar alguém no olho, senhor. Ora. Até mais, senhor. Esse aqui sou eu? Só quando você for um herói legítimo, vai poder acender ao mais alto nível daqui. Quando prestar homenagem a todos os heróis no salão inferior, as escadas fantasmagóricas se tornarão sólidas. É isso aí, galera. Calma aí. Deixa eu fazer um negócio aqui, galera. Eu acho que tá meio ruim aqui. Calma aí. Aí, galera. Beleza. Agora eu... Não vai sair... Não vai dar... Olha lá. Caiu. Então, beleza. Eu tenho que pegar todos os... Não dá pra eu ir pra lá, não. Tem que vir pra cá, então. Esse aqui não tá liberado ainda. Esse aqui também não tá liberado. Então, vamos aí, então. Nós saímos... Do local. Então, aqui eu tenho que vir e pegar os... Basicamente todos os... Não, mas calma aí. Tem bagulho pendente aqui ainda. Ó, vamos fazer o seguinte. Ó, aqui já tá... Ó, talvezinho. Cripta Dudan. Deixa eu fazer só um negócio aqui, galera. Deixa eu voltar aqui. Vamos jogar de novo esse nível. Quero ver aquela... Quero ver aquele... Aquele... Aquele portão lá. Se eu consigo enfrentar aquele boss, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, olha eu aqui falando de novo, viu? O mundo dos vivos está além dos portões de caveira. O demônio do vitral, mestre do mausoléu da colina, leva consigo a chave de caveira. Hum, é, então eu não consigo sair. Droga, vim à toa. Eu vim à toa, eu deveria ter lido isso aqui antes. Fiz de novo essa missão aqui. Ah, eu vou ir rápido de dança. Beleza. Vou fazer um corte aqui, galera. Aí, voltei. Agora vamos para o próximo. Vim, vai, vai, vai. Tá aí o cara. Mesmo após a morte, meu velho inimigo continua a me atormentar. Chegou tarde, Vortesky. Meu exército já saiu da cova. Você jamais deixará essa necrópole. Nossa, então beleza. Tem que ir lá, então. Lê o livro. Alguns obstáculos podem ser destruídos com clavas e outras armas. Vá em frente. Não, não. 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 Isso é de grande interesse arqueológico. Destrua a rocha e saqueie os tesouros valiosos dentro dela. Ah, mas acho que só com o martelão. Depois que eu conseguir o martelão lá, eu vou conseguir fazer isso. Ah, aqui eu vou comprar um bagulho. Não vou comprar nada. Não. 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 Amor. Opa. Amor. Amor. Opa. Essas rochas vão fazer purê dos seus ossos, se não tomar cuidado. Espero que você tenha um bom escudo consigo. Lembre-se que cada acerto em seu escudo reduzirá sua durabilidade. Mais antes dele do que você. Nossa, moleque. Eu vou morrer de novo, hein? Ah, eu caí aqui. Parabéns, Ederson. Ah, tá. Ah, eu... Ah, eu... Ah, eu... Ah, eu... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aí, cheguei. Falhamos com o Mestre. Darei os nossas vidas. Caraca, irmão. O aventureiro seria sensato em explorar com cuidado toda a região. Áreas escondidas têm grandes recompensas. Ali é onde foi aquela hora lá que o cara... Aí secou a ponta. Ali é onde tem aquela pedrona que não consegui quebrar, galera. Não, eu consegui passar, mas eu não consegui pegar o bagulhinho. Porque eu não tenho martelão lá ainda. O caneco. Eu não consegui pegar o caneco. Você está entrando na casa da dor. Rumores apontam muitos feitos malignos nas catacumbas secretas sob este salão. Então vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ops. Psssssssss Tá, eu tenho que trocar o Pegasus Boa Ah, eu tento quebrar. Ah, eu tento quebrar. Ah, eu tento quebrar. Eu não fico, mas eu tento ir ao lado. Espeguei um pouco mais perto e ao lado, eu terei que correr. Ah, eu preciso dessa pedra lunear. Ah, eu preciso dessa pedra lunear. Não sei. Ah. 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 Ganhei um troféu, hein? O demônio do Vitral é o mestre do mausoléu. Sua alma miserável permanece resguardada dentro de um coração de vidro congelado. Oculto no véu da escuridão sob o mausoléu, você vai se deparar com essa ameaça gélida. Ok, então vamos ver que tem uma renda aqui. Eu não consigo vir aqui. Runa, que runa? A runa do caos. Quebrou minha espada? Agora que eu vi. A runa do caos. Beleza. Ah, tem uma onda aqui. O aspirante a fantasma quer tocar uma nova melodia Mas parece condenado a sempre repetir os mesmos acordes aflitos Ok, coitado dele Vamos ter que voltar Ah, eu não consigo voltar Certamente eu teria que voltar lá Não, não, não O que é isso aqui, cara? Ah, já sei Vamos empurrar isso aqui Vamos empurrar mais isso aqui Beleza Ah, já sei Ah, já sei Eu sou de um primeiro boss Ah, já sei O que é isso? Sake. É isso. Muito obrigado. É isso aí galera para conseguir ganhar de mais um boss aqui e antes de eu ir lá eu vou fazer isso aqui ó Ah vou pegar Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. para obter essa nova habilidade. Você jamais entenderá como foi capaz de sair da cova sem ela. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, eu não vou pegar Só eu vou pra frente Só eu não vou ficar Tentando pegar Todos os Kales Poderia ter pego Esse Kales Nossa, buguei Cerco, fonte Shhh O que é isso? 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 O que é isso?